Bom galera, esse é mais um vídeo daqueles que a gente pode chamar de utilidade pública e também de vale a pena ver de novo. Por que eu estou falando isso aqui, que vale a pena ver de novo? Porque eu já trouxe esse mesmo vídeo aqui para o canal e galera, sem exagero, o feedback positivo que eu tive a respeito desse aplicativo na época foi surreal. Eu vou até deixar esse vídeo linkado aqui na descrição caso vocês queiram conferir o feedback positivo que a galera deu, o pessoal que utilizou esse aplicativo. Foi surreal galera, o aplicativo é muito útil e vocês vão gostar bastante. E eu acho que o momento é muito propício para trazer esse tipo de conteúdo para o canal, já que está todo mundo aí, todo mundo não, boa parte atualizando para a HyperOS. Alguns dispositivos estão recebendo atualizações ainda da MIUI 14, outros recebendo a última atualização preparando para a HyperOS. E é exatamente aí que entra a utilidade desse aplicativo aqui, tá galera? Esse é um tipo de conteúdo que nunca envelhece e sempre vale a pena estar trazendo novamente para o canal. Acredito que de lá para cá deve ter entrado mais de 100 mil pessoas que nem sabem da existência desse aplicativo e desse vídeo que eu já tinha feito há um tempinho aqui no canal. Enfim, o link para download do aplicativo está aqui na descrição, é só baixar e seguir o passo a passo. Blindado, para que serve esse aplicativo? Galera, esse aplicativo aqui, vamos começar logo pela instalação, tá? Esse aplicativo aqui foi criado para os dispositivos da Samsung, mas ele funciona perfeitamente em qualquer Android, tá? Eu vou colocar aqui para fazer a instalação, bem simples, é só baixar, colocar para instalar. E a utilidade desse aplicativo aqui, galera, é justamente após uma atualização. A gente sabe muito bem que quando tem uma atualização muito grande, né, que altera aí a versão do Android, ou às vezes é uma atualização só da MIUI ou HyperOS que é muito grande, é super recomendável que seja feito um hard reset, né? Porém, as pessoas têm aí aplicativos de banco, coisas do tipo, não tem tempo para estar indo em banco, gerar token e tudo mais. E tem muitas pessoas que não querem formatar o seu dispositivo e é aí que entra a utilidade desse aplicativo. Esse aplicativo aqui, galera, é totalmente funcional, é só vocês irem lá no outro vídeo, vocês vão ver o feedback que o pessoal deu. E ele é altamente recomendado para utilizar aqui após uma atualização. Galera, o que é que vocês vão fazer? Rapidinho aqui, vocês vão precisar baixar o Activity Launch, tá? Ele está disponível diretamente na Play Store, é só baixar, eu acredito que quase todo mundo aqui do canal já tem esse aplicativo. Baixou o Activity Launch, segura aqui em cima dele, vem informações do aplicativo, outras permissões e aqui, ó, vamos dar permissão de criar atalho na tela inicial. Coloca aqui sempre permitir, vamos entrar aqui no Activity Launch, clicar em OK, vamos aguardar ele carregar os aplicativos. Instalou, vem aqui no Activity Launch, digita aí Samsung, ele já vai aparecer aqui, ó. E aí vocês vão clicar aqui nos três pontinhos e colocar para criar atalho. Criou um atalho aqui na tela inicial, é só entrar no aplicativo, tá? Aqui ele vai fazer o escaneamento aqui dos seus aplicativos. Aqui ele localizou 392 aplicativos, no caso de vocês aí vai localizar a quantidade de aplicativos que vocês têm. E o tempo que leva aqui para otimizar vai depender do seu dispositivo e também da quantidade de aplicativos que você tem, tá? Você pode marcar essa opção para otimizar os últimos apps, né, utilizados aí nos últimos 30 dias ou você deixa desmarcado para otimizar todos, tá? Clica aqui em otimizar agora, ele vai começar a fazer o processo aqui e aqui vai ser bem rapidinho porque eu tenho pouca coisa instalada aqui no Poco F5, já que não é o meu dispositivo de uso pessoal, tá? Como eu falei, o tempo pode variar aí a depender qual o dispositivo, tá? O processador, quantos aplicativos tem instalados aí no dispositivo de cada um. Então é só fazer esse processo aí para trazer uma otimização melhor após uma atualização para você que não quer formatar o dispositivo. Galera, eu peço que vocês deixem aí um feedback aqui caso vocês tenham tido uma experiência boa com esse aplicativo. Esse tipo de comentário, né, caso você tenha tido aí uma experiência muito boa, traz credibilidade ao vídeo. Então eu peço que você deixe o seu feedback aqui, tá? E se por acaso você quiser desinstalar o aplicativo, você pode vir aqui nas configurações, tá? Vem aqui em apps, gerenciar apps e aqui você procura por booster, tá? Coloca aqui, ó. E aqui vai aparecer o aplicativo, é só desinstalar, tá? No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.